Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Qual é a dica de hoje, Lili? Como vocês pediram, tá? Olha, o passo a passo dessa rosa, né? Tô trazendo aqui pra vocês, tá? Fiz essa amarela no arco, tá vendo? Ó, e olha aqui, ainda coloquei o brilho fixo. Olha que escândalo, gente, que fica. E fiz também ela assim, ó, no biquinho de pato. Olha que luxo, tá? Depois eu vou estar trazendo ela, tá? Na fita número 5 pra vocês, tá? No passo a passo pra colocar na tiarinha de bebê, até porque assim também dá mais pra ficar grandinho, tá? Na fita número 5. Então, ó, temos aqui, olha que escândalo, duas rosas. Olha, gente, maravilhosa, né? Então, vamos lá pro passo a passo? Prontinho, ó, aqui estão os materiais que nós vamos precisar pra estar fazendo essa rosa, tá? Fita número 9, tá? É a 38 milímetro, tá vendo? Ó, tô trabalhando com a fita de gurgurão, tá? Nós vamos precisar de pedaços de 4 centímetros, tá vendo? Vão ser 26 pedacinhos, tá? 26 pedacinhos de 4 centímetros da fita número 9, tá? Arquinho ou biquinho de pato. Aqui eu vou usar o arquinho, tá? Um pedacinho de manta, tá vendo? Deixa eu ir colocando aqui pro lado. Peraí. Pedacinho de filtro 2, tá? Pro acabamento ficar bem bonitinho. Na medida de 6 centímetros e meio, tá vendo? Isso mesmo, dois pedacinhos. Isqueiro, tá? Cola quente. Aqui eu vou estar usando brilho fixo e desnima, tá bom? Então, vamos lá. Aqui são 26 pétalas, tá? Essas daqui eu já deixei adiantado. Então, ó, pra fazer, tá? Essas pétalas, nós vamos fazer o seguinte, ó. Peraí, só um minutinho. Me dá aqui a tesourinha. Então, ó, nós vamos dobrar no meio, tá? E vamos fazer esse processo aqui, ó. Ó. Tá vendo? Isso aqui mesmo, ó. Abri. Agora, isqueiro, tá? Ó. Segurando nessa posição aqui, ó. Gente, essa rosa aqui, ó. Tem muito tempo que eu já havia aprendido a fazer. Foi uma das primeiras coisas, tá? Que eu aprendi a fazer no canal da Janaína, tá? Olha, eu lembro perfeitamente. Adoro aquele vídeo dela. Então, foi uma das primeiras coisas. Então, crédito a ela, tá? Não vou deixar de dar. Que temos, sim, que reconhecer, tá? Umas as outras. Olha, vai ficando assim, tá vendo? Tem que ter paciência pra poder tá fazendo. Mas o resultado... Até pra quem tem paciência, a realidade é essa, tá? Então, ó. Cortei novamente. Vamos lá. Vamos fazer isso aqui, ó. Ó. Tá vendo? Feito isso aqui, ó. Você vai pegar isso e fazer esse biquinho, tá? Deu pra poder pegar, né? Não deu? Então, agora vamos montar. Vamos lá? Vamos fazer a montagem de todas. Agora, nós vamos separar por camadas, tá? Nós vamos montar a primeira camada. Para a primeira camada, nós precisamos de nove pétalas, tá? Ó. Nove pétalasinhas. A primeira camada. Vamos montar? Pra montar é assim, ó. Cola quente, tá? Você vai pegar a pétala. Ó. Cola quente nessa posição aqui, ó. Vamos pegar e fazer isso aqui, tá? Sempre colocando nessa posição aqui, ó. Entrando, ó. Tá? Novamente. Ó. Viram? E isso aqui, nós vamos ir colocando todas assim, tá? Todas as pétalas assim, até chegar na última, tá? Sempre colando nesse formato, tá? Deu pra ver? Ó. Pode colar com cola de silicone? Pode. Se você preferir trabalhar com cola de silicone, também pode, tá? O importante é você montar do jeito que você se sentir melhor. Tá acostumada, né, gente? A trabalhar. Entendeu? Então, vamos lá, ó. A última, hein? Vou botar desse lado aqui. Tá vendo, ó? Vamos lá. E agora, eu vou colocar aqui pra poder fechar, ó. Ó. Vamos lá. Prontinho. Fechei, ó. Viu? Como não é difícil, é só ir fazendo essa montagem aqui. Agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos colocar ela aplicada no filtro. Tá vendo, ó? Então, pra isso, pra ir secando, né? Nós vamos passar cola quente aqui, ó. Com muito cuidado pra não se queimar, tá, gente? Sou a primeira a falar, mas sou também a primeira a me queimar, tá? Ainda mais quando eu tô na correria aqui. Vamos virar, tá? Pra armar. Isso aqui mesmo, ó. Vambora. Deixa eu ir arrumando aqui, ó. Vamos lá. Agora, eu vou deixar aqui, tá? Secando. Tá bom? Prontinho, ó. Primeira camada de nove. Já está aqui montadinha, tá vendo, ó? Agora, nós vamos para a segunda camada. As segundas camadas serão sete, tá? Ó. Quatro, sete. Vamos lá? Vamos começar a montar. Então, novamente, ó. Cola quente aqui. Pétala nessa posição, tá? Vou seguir montando e já volto pra poder estar mostrando vocês. Olha, meninas. Agora, eu cheguei na última pétala, tá? Ó. Vamos colocar ela na mesma posição, tá? E vamos fazer o mesmo que nós fizemos na de nove, ó. Isso aqui, tá? Vamos deixar secando, tá? Aqui, ó. Sete camadas. Agora, nós vamos pra próxima. A próxima vai ter cinco, tá? Então, novamente, o mesmo processo, ó. Isso aqui, tá? E vamos colar os cinco. Depois, nós vamos para a de três, tá? Eu não vou nem dar pause, porque vai ser rapidinho. São cinco. Entendeu? Ó. Viu? Eu tô na última. Então, vamos lá, ó. Bora. Tô doida pra trazer ela na número cinco. Na faixinha de bebê pra vocês verem. E depois eu vou mostrar, ó. Uma surpresa. Olha. De cinco. Uma surpresa, tá? Dela pra vocês. Agora, nós de três, hein. Vamos lá. Pronto. Três. Tá? Ó. Mais uma de três. Vamos lá. Ó. Agora. Vamos lá. Isso aqui, gente, ó. Vamos deixar secando. Aqui, ó. Olha. Por camadas mesmo, tá? Nossa, esse fiapinho aqui. Vamos lá. Agora, de dois, tá? De dois e último, hein. Ó. Colei aqui. Tá vendo? Tá vendo? Agora, ao invés de eu fazer pra fora, eu vou fazer para dentro. Por quê, gente? Porque depois pra virar é complicado, tá? Então, com muito cuidado, vocês vão fazer isso aqui, ó. Tão vendo? Vamos passar cola quente aqui, tá? E vamos fazer esse processo aqui, ó. Tá vendo? Olha lá. Viu? Isso aqui, tá? Ó. Prontinho. O último, tá? Nesse último aqui, eu gosto de tirar um biquinho, tá? Um biquinho pequeno, tá, gente? Ó. Desse tamanzinho, ó. Viram? Agora, vamos dar uma selada aqui. Fechar. E vamos lá selar pra fechar. Prontinho. Tá lá. Viu? Agora, vamos montar tudo. Então, vamos lá. É fácil agora, ó. Vamos pegar. Já secou de nove, tá? Nós vamos virar o de sete. Tá vendo? Quando virar, fica assim. Viram? Então, ó. Cola quente. Com muito cuidado, tá? Nas pontinhas. Tá vendo, ó? Gente, isso aqui é fácil fazer. Procure colocar as pétalas assim, ó. Nessa posição. Aonde não tem, tá? Ali, ó. Vai colocando. E apertando. Ó. Viro. Desse jeito. Agora, nós vamos virar a de cinco. Tá? Vamos passar novamente cola quente nas pontas. Tá vendo, ó? E vamos fazer a aplicação aqui. Tá? Ó. Colocou. Vai puxando para o meio. Tá vendo? Isso ali. Tá vendo? Agora, nós vamos na de três. Tá? Vamos lá. Novamente. Ó lá, ó. Virei. Tá? Vou passar cola quente. Isso aqui. E vamos colocar aqui. Tá? E, ó lá, ó. Quando vocês colocarem, vocês têm que apertar aqui, tá? Ó lá, viu? Ficando desse jeito. Olha que sonho que tá ficando isso aqui, hein? Agora, aqui. Cola quente. E vamos colocar aqui. E quando eu colocar, só apertar. Prontinho. Olha a rosa. Agora, vamos colocar no arco. Bom, pra colocar no arco, vai ter que ser aqui do lado, né? Então, o que que nós vamos fazer? Vamos virar, tá? Vou passar aqui, ó. A cola. Vou colocar o arco na posição, tá? Ó lá. Tá vendo? Feito isso, nós vamos colocar cola quente. Cola quente, cola quente, cola quente. Tá vendo? Agora, nós vamos pegar um outro pedacinho de filtro, tá? Olha lá, ó. Pra vir fazendo a aplicação, tá? Você vai ajeitando, tá? Ó. Perdão. Tá vendo ali, ó? Você vai arrumando e vai ajeitando, tá? Prontinho, tá? Colocar uma etiquetinha. Olha isso, gente. Olha, isso aqui foi no arco, tá? Agora, tá? Eu posso colocar esse detalhe aqui, tá vendo? Deixa eu colocar aqui. Prontinho. Cortar aqui. Ou deixar sem mesmo. Mas eu vou dar essa dica aqui pra vocês. Como eu aqui uso, tá? A cola quente, a ladeira, tá? E um bastão que eu posso aplicar com os dois, tá? Então, vamos lá, ó. Encostar sem forçar, tá? Pra poder não entortar a manta dos trás, ó. Deixa eu levantar aqui um pouquinho, com muito jeito. Passar mais um pouquinho de cola, tá? Não vou muito pra não ficar alto. Deixa eu dar mais uma esquentada aqui com o isqueiro. E prontinho. Ó. Isso aqui. Olha que lindo mesmo. Eu vou fazer aqui do outro lado, tá? Então, vamos lá. Colocar na quente. Tá? Vou dar uma esquentada com o isqueiro. Vou colocar a manta. Peraí. Peraí que ela tem que encaixar no lugar correto. Prontinho. Agora, deixa eu levantar aqui mais um pouquinho. Vamos lá, ó. Ó, novamente. Mais um pouquinho de... Fala aqui. Gente, nada muito, tá? Só o suficiente pra espalhar. Aqui tá pelando a cola, tá? Não posso nem apertar. Porque se eu apertar ali, vai entortar. Olha isso aqui. Olha o resultado. Ainda vou colocar. Agora, eu vou colocar o brilho fixo, tá? O brilho fixo é uma maquiagem de laço. Pra vocês verem o resultado que ele vai dar, ó. Vamos lá. Olha isso daqui, ó. Ó. Prontinho. Ele dá um cheirinho no laço. E dá brilho, olha. Olha aí. Vai secar, tá? Vou colocar agora pra engomar. Olha isso, gente. Maravilhoso. Bom, tá aqui o passo a passo da roça, tá? Espero que vocês tenham gostado. Que vocês façam bastante, tá? Que vocês vendam muito, meninas. Gostaram? Aqui dentro eu coloquei um pedacinho de mão, tá? Viu? Aqui não. Aqui não quis colocar, não. Gostaram? Se gostaram, tá? Comenta. Vou trazer na número 5 pra vocês. Quando secar, vai ficar assim, olha. É porque ainda tá molhada. Ela tá começando a secar. Então, ó. Um beijo, tá? Fiquem com Deus. E até o próximo. Qual é a dica de hoje, Lili? E aí E aí